Bem-vindo a mais um vlog aqui no canal, hoje eu vou mostrar minha bike nova que eu comprei pra vocês Pra quem não conhece, eu tenho uma Croizinha, uma Cole, aro 26 E agora nós estamos com outra bike, tá eu e o mano Jailson aqui, mano, salve aí, mano Jailson Salve aí Nós vamos mostrar a nova bike pra vocês e fica com o vídeo Lembrando, vou mostrar a minha bike nova pra vocês agora, porque eu não tinha avisado, mas fica com a bike nova Agora rapaziada, nós vamos dar um rolê com a bike, nós vamos colocar o selo, colocar a câmera aqui no capacete e vamos dar um rolê Bom rapaziada, já estamos aqui na bike já, na Colezeira, vamos dar um rolê agora, né Pode tirar um racha, Jailson? Vai, já Ih, eu tô com o celular no bolso, vai cair, vai cair no celular Só dá uma mãe Só com a mão, segura na outra, porra Deixa o like, deixa o like no vídeo aí e se inscreve no canal Ih, acho que o áudio ficou uma merda Por causa do vento, hein Eu acho que o áudio, ai Tá, ó o cara lá, rapaziada, não manda ele puxar no grau lá Rapaziada, se inscreve no canal aí, arruma 200 inscritos esse mês ainda Já me segue lá no Instagram Já me segue lá no Instagram Pessoal na alfabeto Já me segue lá no meu Insta lá Que é, viu, são vlogs de fronteir Me segue lá Aí eu tô morto, velho Deixa eu dar uma freada aqui E a bike tá aqui, né, velho Ó a bike aí Vamos dar mais uma volta agora Chamar no grau Ó o zerinho, ó o zerinho Ai, cara, quase que eu caí Rapaziada, agora vai descer lá no final Galera, o vídeo foi esse aí, se você gostou, não se esqueça Deixa o like, ó Se esse vídeo tiver comentários do YouTube, não desativar de novo os comentários Porque o YouTube, todos os vídeos meus, tá desativando o comentário Comenta, compartilha o canal aí, ó, pra nós chegar a 200 inscritos esse mês ainda aí, ó Tamo junto, assina o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo Tamo junto, é nóis e fui!